Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Alfredo Molinaro. Nasceu em 26 de outubro de 1908, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 21 de julho de 1967, no Rio de Janeiro. Na obra, personagens do Espiritismo, Lucena e Godói, nos contam que Alfredo Molinaro foi filho de Dona Maria e Salvador Molinaro, ambos de nacionalidade italiana. Alfredo terminou o curso ginasial, matriculando-se na Escola Militar, em 1927, de onde saiu aspirante em 1932. Em 1933, foi promovido ao posto de primeiro-tenente, casando-se com a jovem Dulce Costa Ferreira. De formação católica, a religião de seus pais, porém, não o satisfazia e, ainda como aspirante, procurou frequentar algumas sessões espíritas a título de curiosidade, levado por alguns colegas, sem, contudo, encontrar nada de novo que não era o que procurava. Sua situação como militar foi uma das mais brilhantes e convém notar que, a partir do posto de capitão, todas as suas promoções foram por merecimento. Em 1961, pediu transferência para a reserva, recebendo duas promoções a que tinha direito. Foi a general de divisão e condecorado com as três medalhas por tempo de serviço, bronze, prata e ouro, e ainda as medalhas do pacificador e do mérito militar. Em 1944, começou a frequentar uma sessão espírita, dirigida por Dinorah, a famosa médium desenhista, do grupo espírita Casa de Ismael. Ali começou a se desenvolver como médium psicógrafo, recebendo várias mensagens que o abalaram profundamente, passando aí a estudar ardorosamente a doutrina codificada por Arlan Kardec. Inteligência privilegiada e estudioso, entusiasmou-se de tal maneira que não parou mais, lendo com avidez toda a bibliografia espírita e todos os seus autores, aprofundando-se no assunto. Com sua maneira protigiosa de pesquisador, assimilava tudo com a maior facilidade. Em 1953, foi escolhido e nomeado chefe da Missão Militar Brasileira no Paraguai, chefiando 15 oficiais de várias armas. Destacou-se pelo seu brilhantismo e entusiasmo, e foi agreciado com a medalha da Cavalaria Paraguaia e com a Ordem Nacional de Imárito, no grau de grão oficial, quando comum seria receber apenas o Decomendador. Em 1947, foi servir em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e lá começou a frequentar uma sessão de grupo de efeitos físicos, observando a seriedade dos trabalhos produzidos. No campo da divulgação de doutrina, salientou-se na luta, iniciando um programa de conferências doutrinárias em várias cidades e estados do Brasil. Semeiro, invulgar, pôs o seu cabeçal intelectual a serviço da causa que tanto amou. Participou de numerosas semanas espíritas, interessado também no setor da evangelização e desmocidades espíritas. Seu amor pela doutrina era ilimitado, divulgando-a por todos os meios e formas. Formou biblioteca respeitável com obras rárias. Espírito combativo, kardeciano, intransigente, não admitia que se considerasse Allan Kardec ultrapassado. Conhecia toda a obra do mestre profundamente e era capaz de dizer na íntegra qualquer pergunta do livro dos espíritos ou outra obra qualquer da codificação. Por várias vezes, assumiu a tribuna em defesa da doutrina. Por tudo isso, pela sua vida, Alfredo Molinaro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Tchau, tchau.